Compre um produto numa loja e sai feliz, ou seja, você foi bem atendido, levou qualidade, pagou um preço justo, você sai contente. A primeira coisa que você faz é ou ligar pra alguém e contar, né? De repente alguém fala, ah, eu precisava desse produto, olha, tem um lugar que é bárbaro. E isso é muito bom, porque isso aconteceu aqui na Cortinas Williams. A gente tava fazendo umas continhas, né, William, antes de gravar. Exato. Chegamos à conclusão que... Instalamos 1.500 cortinas esse ano. Fora as que... Fora, que o pessoal levou, pra instalar em casa. Isso é um recorde de vendas? Isso é um recorde de vendas, não. E eu acredito que poucas empresas do ramo têm instalado esse tanto. Que maravilha, né? Pois é, isso daí é uma resposta positiva a tudo aquilo que eu consegui fazer. É altíssima satisfação do cliente e tudo mais, né? E isso é que é ótimo. Também, olha, ele que fabrica, você viu os modelos de cortinas que ele tem? Lindas, uma mais bonita que a outra. Você leva tudo completo, ele já te dá o varão, os apoios, tudo, o parafuso. Se você quiser, ele ainda vai até a sua casa e instala. É perfeito. Essa branca aqui, que é a modelo Olivia, é muito bonita, é romântica, é doce. 1,70 por 2, 3 parcelas. De 38 reais. Linda, toda com acabamento embordado em inglês, uma graça. Aquela ali florida, 3 parcelas de 20 reais só, gente. 1,70 por 2. E aquilo que eu digo, janela sem cortina, gente, é uma coisa horrorosa. Tá, é a mesma coisa que uma macarronada sem um molho, um queijo, que um morango sem gentilí. É a mesma coisa que, que o que é? Dá um exemplo aí, horroroso? Uma casa sem cortina. É, ah, uma janela sem cortina é horrível. Então não tem necessidade, o preço é ótimo, a qualidade, o atendimento, você vai adorar. Eles vão ficar abertos das 9h às 17h nesse fim de semana, promoção até sábado. Fica na Rua Mário Guerra 755, aqui na Chácara Santo Antônio. Telefone tá aí no seu vídeo, acaba a história. Curtina, principalmente agora, fim de ano, né? Tem que ficar bonito a tua casa. Curtina, Zé.